Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rodas E no vídeo de hoje pessoal, eu vou falar aqui pra vocês Sobre a CB Twist 2021, novo comunicado da Honda Mas antes disso aí pessoal, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal Para obter outros vídeos bons como esse E deixe o like aí pessoal, para fortalecer o canal, não esqueça Então vamos lá Hoje pessoal, a Honda lançou um novo comunicado Para ajudar, tirar dúvidas de algumas pessoas Por exemplo, aqui no canal eu vejo muita gente que pagou a moto Tem deles aí que já pagou a moto em novembro e até agora não recebeu ainda Então a Honda acaba de colocar à disposição de vocês Um número de contato onde vocês vão poder tirar suas dúvidas Ou seja, ter uma previsão mais ou menos Quando é que a motoca de vocês vai chegar Porque é muito bom a pessoa ter pelo menos uma previsão Vai chegar mais ou menos daqui uns 15 dias Daqui uns 30 dias Mas que a pessoa tenha uma ideia E não fique aí amecendo o tempo Sem saber quando, quando, quando Então, aí a Honda acaba de colocar esse comunicado Vou botar aqui para vocês, dar uma olhada aqui Essa parte aqui de cima já é bem bastante parecida Com o comunicado que ele colocou anteriormente Devido ao gravamento da pandemia e tal Então, a parte importante é essa aqui que eles acrescentaram aqui agora Sabemos que isso tem causado atraso na produção e consequentemente nas entregas Então, estamos fazendo o que é possível para atender a demanda E pedimos que entre em contato com o nosso central de atendimento ao cliente Aqui está o telefone deles, pessoal 0800 055 2221 Para te auxiliar e responder outras dúvidas Então, vocês ligam para lá E aí vocês vão informar, todos os dados direitinho E aí eles vão dar uma previsão para vocês, né Quando é que vocês vão receber a moto aí E aí eu vou pedir a vocês que deixem nos comentários Quem fizer a ligação para lá Deixa aí nos comentários o que foi que eles falaram mais ou menos aí A previsão das motos, né Se vai passar mais do que 15 dias ou 30 dias, não sei Que é importante porque a partir do momento que vocês colocam o comunicado aí Nos comentários Outras pessoas que têm a CB Twitch também Eles vão bater os dados com o outro, né Fazer o cruzamento dos dados E vão ter ideia mais ou menos quando é que todo mundo vai estar recebendo a moto de vocês Vê o que é que eles falam, né Já que eles estão colocando esse contato aqui, né Para auxiliar e responder as dúvidas de vocês, né Então é bastante importante, né Você ter um número de contato oficial da central de atendimento ao cliente Não apenas de um vendedor, assim Às vezes que ele não tem tanto entrosamento no caso aí, né Então o vídeo de hoje foi sobre esse comunicado Onde ele colocou o contato para vocês tirarem suas dúvidas aí Então, pessoal, quem gostou do vídeo Compartilha com seus amigos E até a próxima, pessoal